Olá queridos e lindos estudantes da mediação tecnológica olha só onde vocês estão galera na primeira eletiva a entrelinhas da criatividade nossa é um prazer imenso estar com vocês eu estou repleta de felicidade por vocês terem nos escolhido isso e aí galera estão prontos para trabalhar as mais diversas áreas da arte trabalhar a língua portuguesa dentro da arte trabalhar a música o teatro a pintura a escrita tudo isso envolve arte eu estou muito feliz mesmo por vocês estarem aqui conosco é hoje nós vamos iniciar com a apresentação da nossa eletiva para que vocês possam entender bem como vai ocorrer e como é o passo a passo dela então vamos lá fazer arte nós temos aqui como a coordenadora geral das eletivas a professora Jeanne né de todas as eletivas ela que coordena temos eu que sou professora e coordenadora da eletiva entrelinhas da criatividade temos a professora Dani Maia que ela é a professora de sociologia que também está aí trabalhando na nossa na nossa entrelinhas da criatividade os professores de arte a professora Lidiana e o professor Alexandre e as nossas lindezas da NASA as nossas professoras de língua portuguesa a professora Pura e a professora Márcia Ah tá e eu sou professora de língua espanhola tá bom só para lembrar vocês o que que é a entrelinhas da criatividade galerinha a entrelinhas da criatividade tem como objetivo o estudo teórico e prático das artes em suas diversas linguagens de forma transdisciplinar e interdisciplinar então olha aqui para mim rapidinho o que que quer dizer transdisciplinar interdisciplinar interdisciplinar quer dizer que ela está entre todas as áreas da mesma é do mesmo componente curricular que é o de linguagens só que ela também é transdisciplinar porque entra a área das ciências sociais com a sociologia a professora Dani Maia então ela é transdisciplinar não só interdisciplinar com português espanhol e arte mas também com o auxílio da nossa professora linda de sociologia que é a Dani Maia então vamos voltar para o nosso slide qual o segundo ponto ela fundamenta-se pelo estudo da história da arte arte moderna e contemporânea promovendo a criatividade do estudante partindo do ambiente sociocultural de onde ele vive então olha de novo para mim galera o que é mais importante nessa eletiva é que você consiga se reconhecer nós já trabalhamos ali no projeto de vida o eu né quem eu sou então a partir do momento que você descobre quem você é nós vamos trabalhar esse seu ser dentro da nossa eletiva como que nós vamos trabalhar dentro da nossa eletiva tudo que você vai produzir na área artística será voltado para o seu eu e do ambiente onde você vive seja aí na aldeia, seja no quilombo, seja na zona rural não importa onde você estiver o que importa é que você vai refletir através da sua arte através das suas produções artísticas a sua localização o seu local, o seu lugar então vamos lá no slide novamente aliados ao estudo teórico dos conceituais e práticos possibilita a produção de diversos projetos criativos dos estudantes o que nós podemos esperar dessa eletiva a arte ela transforma vidas ela liberta, ela possibilita o desenvolvimento intelectual, social e cultural e político a arte ela provoca sensações, emoções, memórias, sonhos e desejos então pretende-se por meio dos processos criativos que o estudante experimente diversas sensações, emoções, memórias, sonhos e paz para uma formação integral olhem para mim novamente galera a arte ela é linda, a arte é belo nós temos arte em tudo, em todo momento tudo que fazemos, tudo que vemos tem arte envolvida então a arte ela é emoção a arte ela é criação de memória ela é reflexão de sonhos ela reflete toda uma vida dependendo de como você vai aplicá-la então o que nós vamos esperar dessa o que vocês podem esperar vocês podem esperar que vocês vão construir algo muito bacana algo muito bonito algo muito cheio de sentimento tá bom? porque a arte nada mais é do que vida o que nós queremos? o que nós enquanto professores, ministrantes queremos de vocês nessa eletiva? então vamos ver o que nós queremos explorar as diversas linguagens da arte de forma criativa com foco na atualidade sociocultural do estudante contemplar a cultura, identidade e diversidade do estudante do ensino médio com mediação tecnológica de Rondônia proporcionar o desenvolvimento do processo criativo, do olhar crítico diante da realidade em que vive e do reconhecimento e valorização da cultura regional e local promover o potencial criativo e artístico do estudante para a formação humana, crítico e democrático para uma sociedade mais justas como nós faremos? como é que vai se desenvolver essa eletiva? por ela se tratar de uma eletiva interdisciplinar e transdisciplinar que contempla a área das linguagens e da sociologia teremos 14 aulas orientações essas aulas não vão ser aquelas aulas demoradas vai ser muito parecido ali com o projeto de vida são aulas orientações onde nós abordaremos temas relevantes para a sua produção final cada videoaula trará uma atividade específica do componente e ou tema abordado no dia então vamos ver como está dividido? está dividido da seguinte maneira aula 1, apresentação da eletiva 2, a construção do olhar, parte 1 3, a construção do olhar, parte 2 4, artes plásticas, pintura 5, artes plásticas, gravura 6 e 7, artes cênicas, teatro, parte 1 e 2 8 e 9, música, parte 1 e 2 10, multiplicidade das linguagens 11, gêneros literários, uma abordagem clássica 12, gênero lírico 13, linguagem literária e 14, artistas latinos como desenvolver? será desenvolvido o processo criativo do estudante a partir do tema abordado pela sociologia dentro das técnicas específicas escolhidas por eles dentro das artes por eles, no caso, vocês e desenvolvendo a escrita através da língua portuguesa o objetivo, o objeto de conhecimento dessa eletiva vai abordar as discussões geradas as aulas de prática relação dos estudantes com as temáticas levantadas em aula enfim, todo o processo de socialização e apropriação do conhecimento será desenvolvido com o auxílio do seu professor presencial como vai se dar a culminância o que é a culminância? então, olha aqui para mim de novo só mais um pouquinho o que é a culminância? é o resultado final do projeto como é que a gente vai fazer? como é que a gente vai chegar até lá? e o que é que nós vamos fazer no final? ao final do projeto os estudantes, ou seja vocês, irão produzir uma exposição ou uma apresentação ou uma feira ou qualquer outra forma de mostrar para a comunidade estudantil para a comunidade onde você mora para os demais estudantes para todas as suas realizações todas as suas produções artísticas no decorrer da eletiva e aí, em todas as nossas aulas de eletiva nós vamos ter aqui o mão na massa o que é que é o mão na massa? todo finalzinho das nossas orientações vocês vão produzir alguma coisa vocês vão produzir alguma atividade isso se chama mão na massa é a hora que vocês vão ali trabalhar e pôr a mão na massa como essa é a nossa primeira aula nós também temos mão na massa hoje também já iniciamos ali 100% e a mil por hora temos mão na massa sim galera então vamos ver o que nós temos de mão na massa hoje a atividade de hoje é produção de um pequeno texto onde irá expor o que almeja alcançar com a eletiva sugestões nesse momento pode descrever qual atividade artística mais se sente a vontade de executar o que mais lhe chamou atenção na apresentação dessa eletiva se você se sente à vontade em expor suas ideias então olhem aqui para mim o que vocês vão fazer agora galera é muito simples é muito fácil vocês vão pegar uma folhinha de papel e vão escrever ali tudo o que você deseja nessa eletiva professora eu desejo me tornar um grande artista eu desejo ser um grande pintor ou ser um grande músico ou ser um grande ator ou ser um grande escritor não importa o que você vai colocar nesse papel o que importa é que você coloque nele o seu desejo a sua vontade esse seu sonho foi por isso que você escolheu é seletivo então qual é o motivo de você ter escolhido lá você pode descrever tudo você pode dizer se você tem alguma dificuldade em falar em público se você é muito tímido se você não é o que mais chamou atenção para que você pudesse escolher essa eletiva e galera não se não fique achando que não dá de viver de arte dá sim viu claro que é muito mais trabalhoso muitas pessoas não valorizam mas viver de arte é possível sim nós temos aí muitos atores cantores muitos pintores que vivem da arte então viver de arte é possível sim tá bom então coloque no papel todo o seu desejo toda a sua vontade depois que vocês colocarem tira uma fotinha e pede para a professora presencial mandar aqui para a gente porque nós vamos criar um nós vamos guardando para vocês no final da nossa eletiva você vai comparar tudo que você alcançou com aquilo que você almejava se você conseguiu alcançar seus objetivos se você conseguiu ir além ou se você descobriu novas habilidades dentro dessa eletiva tá bom então agora é com vocês mão na massa e nós nos vemos em breve tira 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 Obrigado.